E aí pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu tô acabando de editar o vídeo aqui que eu fiz sobre compras na Rússia e percebi uma coisa, que eu calculei um short que eu desisti de comprar ele por causa do tamanho e além de ter calculado esse short eu falei os preços todos embaraçados, tudo louco na hora de falar do vídeo. Então, ignore o que eu estou falando e veja a legenda. O preço que aparecer na tela é o preço real do que eu paguei e não o que eu vou falar, tá bom? Mas tirando isso o vídeo tá desse jeitinho aqui, maravilhoso. Dá uma olhada. Fala galera, sou eu, Kaique. E hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo muito especial. Um vídeo, vamos dizer que ostentação. Sim, vou pagar uma de blogueirinho hoje e vou mostrar as comprinhas que eu fiz. Gastei R$1.935 em compras aqui na Rússia. Sim, comprei roupa. E antes de falar disso de comprar roupa, uma coisa que eu acho muito interessante aqui é o modo que as pessoas se vestem. Pra mim, o russo se veste muito bem. Tô falando do homem, porque quando eu sou homem eu vou me inspirar nas pessoas que se vestem como eu também posso me vestir, então eu gosto bastante. Tirando aqueles russos que vestem muita vida, muito social, muita coisa desse tipo. Tá ligado? Bom, qual foi o local que eu fiz compras? Não é Mecham. Eu não recebo dinheiro deles. Eu não sou patrocinado, mas sou nessa loja aqui. Vou mostrar o nome. Terra Nova. Terra Nova. Opa, cadê a luz? Tá. Eu não sei se tem a Terra Nova no Brasil, porque eu não sou do tipo de comprar muita coisa. Mas aqui ela é popular. Ela é uma loja de departamento como o C&A, como o Riachuelo. Ela tem mais cara de Riachuelo do que a de C&A. E é isso. Bom, e você deve estar muito curioso dizendo, nossa, Kaique gastou 1.935. Meu Deus, que absurdo. Que futilidade. O canal de Kaique é um canal simples. A gente que é pobrinho, como o Kaique é pobrinho também, se inspirava pra ir pra Rússia nele e tal. E ele já tá nisso aí, tem mentira, tá acontecendo alguma coisa. Bom, meus queridos, não tenham medo. Não estou mentindo. Vou mostrar peça por peça que eu comprei. Mas só pra decepcionar vocês e pra desde já vocês, pelo susto e pela surpresa, dá um like e compartilha esse vídeo no final. Não esquece disso. E deixar seu comentário aqui embaixo. Eu vou mostrar roupa por roupa que eu comprei. Ah, e decepcionando a expectativa de quem chegou aqui de paraquedas no meu canal e achou que ia ver mais um blog. Aqueles blogueiros, sabe, que gastam em loja cara tudo. É 1.935 rublos. Lembrando que a cotação do rublo é de 1 real, 17 rublos. Até porque, gente, quem me acompanha sabe. Se eu tivesse 1.935 e 95 reais, eu tava... Enfim, eu gastava 200 reais de roupa e o resto eu viajava pra fazer alguma coisa. Bom, sem mais delongas, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Minuto. Bom, quero deixar claro que eu comprei roupas pra verão. Até porque quando eu vim do Brasil, eu vim naquela coisa. Nossa, a Rússia é frio e tal. E eu não vou ter tanta roupa. Eu não tenho muita roupa de frio. Não vou levar roupa de calor. Porque calor faz poucas vezes no ano. Aquele papo todo, sabe, que a gente fica achando, fantasiando. Sendo que existe verão aqui e verão de 35 graus. Então, eu tive que comprar roupa de verão. Olha que curioso, em vez de trazer do Brasil. E eu comecei... Vou começar mostrando pra vocês por essa camiseta aqui. Eu comprei essa camiseta com as cores da Rússia. E ela custou 200 rublos. É uma camiseta simples, mas eu gostei muito. Fiquei em dúvida se eu ia levar ela. Porque eu não tava querendo gastar tanto dinheiro. Mas, tô precisando. Só tenho duas camisetas aqui. E as roupas são bem antigas. Então, eu vi necessidade de comprar. E ela é bem neutra, né? Porque tem essa coisinha branca. Dá pra eu combinar com várias coisas. Segunda coisa. Eu trouxe uma chinela muito ruim. Não sei se vocês chamam de chinela, chinelo, percato, o que é que vocês chamam. Mas eu chamo de chinelo. E eu comprei este chinelinho aqui. Que eu vou só confirmar o valor. Se foi 200 rublos também. Comprei o chinelo porque vim com o do Brasil. Mas o do Brasil ele tava torto. E tava doendo muito o tapotinho. É. 200 rublos. E ele tava doendo muito o meu pé. Então, eu tive que jogar fora. E eu tava saindo de tênis quase sempre. E só pra vocês aí que eu não tô mentindo. Ui, vou tirar meu sapato aqui. Pra vocês terem ideia qual sapato que eu tô usando. Eu tô saindo, às vezes. Em calor de 32. Sensação de 35 graus com isso aqui. Dentro ele é acolchoadozinho. E aqui é pra frio. Eu usei esse aqui quando eu tava fazendo menos 13. Eu comprei ele numa loja. Ele é bonzinho e tal. E eu tava usando isso. Aí meus amigos até perguntavam. Cara, é que russo, né? Tá quente não? Eu digo. Não, eu não sinto calor no pé não. Não ia se pegar. Eu tô sem dinheiro pra comprar um sapato não. E daí. É tipo. Eu preciso comprar sapato? Não é que tava sem dinheiro na época mesmo. Mas enfim. Tava usando esse e outro tênis que também é meio pra frio. Então. Deixa eu bote ele aqui no chão. Eu comprei um chinelo. Um estilo da Havaiana. Só que a qualidade bem pior do que a da Havaiana. Nem se compara a qualidade. Uma das marcas Havaianas. E daí ele custou também 200 rublos. Não me arrependi. Tava precisando. Porque daí eu tava saindo de tênis. E o tênis já tava fedendo de tanto que eu tava usando ele. Deixa eu tirar o outro tênis aqui. Que eu tô manco. Que nem um cavalo manco. De Joel. Mas pera. Ui. Agora eu tô livre. Próxima peça. Comprei essa camiseta bem leve aqui. E olha. Como ela é bonitinha. Vocês vão me ver nos próximos vídeos. Claro que vocês vão ver. Porque eu vou usar bastante isso aqui. Agora que tá calor. Então pra alternar. Eu comprei outra. Eu pensei em comprar só uma camiseta. Mas eu gravo bastante vídeo. E fica chato você ter 10, 20, 30 vídeos com a mesma roupa. Embora se eu não tiver grana e precisar fazer isso. Eu vou fazer. Porque eu não vou morrer por causa disso. Mas eu comprei essa camiseta também de 200 rubros. Próxima peça foi essa camisa leve aqui. Branquinha. Dá uma olhada nessa camisa. É uma camisa tipo de algodão. E ela tem um bolsinho. Cadê na frente? Aqui ó. Como ela é muito clarinha. Aqui. Cadê o bolsinho? Pra não passar por mentiroso. Aqui ó a bolsa. Tem um bolsinho. É uma camisa bem tranquilinha. Camisa pra verão. Escolhe assim minha cara. E daí custou também 200 rubrinhos. Na verdade 299. Essa foi 300 rubros. Essa blusa. E antes de mostrar a última peça. Mais um drama também. Quero saber se você quer ver nos comentários. O salário sobre isso. Se vocês são como eu. Que não aceita a condição física na hora que vão comprar uma roupa. Fui comprar um short. Aí peguei um menor. Porque eu digo assim. Não. O short é 40. Eu sei que eu uso 42. Um exemplo. Eu digo. Não. Vai entrar o 40. Porque eu não aceito. Ah. Mas se você usa o 42. Problema. Eu quero usar o 40. E eu vou usar o 40. Aí eu penso. Vou comprar. Vou emagrecer um pouquinho. E a roupa vai ficar. Aí eu compro. Engordo mais ainda. E a roupa fica horrível. Mas eu uso. Quando eu vou perder dinheiro. Bom. Eu fiz isso hoje. Peguei um short. Eu acho que a cor do short. Era tipo um rosa. Mas não era rosa. Ele era. Uma cor. Uma cor. Tipo tom pastel. Lindo. 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 Quando eu fui botar o short. Ele ficou a bunda. Aparecendo o do Bob Esponja. Ficou parecendo uma esfirra. A bunda. E na frente ficou horrível. Quase que eu não conseguia fechar. Fiquei com medo de quebrar o short. Dentro do vestiário. E desisti. Aí trouxe só um. Que é esse que eu vou mostrar agora para vocês. Tcharam. Tcharam. Esse shortinho aqui. Não é. Não é. Um short grande. Ele fica no joelho. Eu queria comprar um pouquinho acima do joelho. Com aquela dobrinha. Que aqui é muito comum. No Brasil eu não usava. Mas esse short aqui. É muito legal. E uma coisa complicada aqui. Pelo menos para mim. É que. Quando eu vou comprar roupa masculina. A. A. Padrão. Padrão. Do russo aqui. É mago. Russo aqui costuma ser mago. Dos seus 19 anos. Aos seus 25. Às vezes 23. 24. Os russo são muito magrinhos. Tipo. Tipo. Sabe a boneca Barbie. Que é esticada. E toda definidazinha. Tipo quem? Da Barbie. Eles são muito assim. Claro que tem russo largo. Mais parrudo. Tipo de panturrilha grossa. De quadrilho e tal. Só que eles se encontram. E tem roupa para esses. E tem roupa para esses outros. Eu. Sou brasileiro. 1 metro e 75. 75. 75 quilos. Não sei dizer se tem. Tipo bunda. Não é quadrilho. Mas quadrilho eu tenho. Um pouco. E. Como todo bom brasileiro que se pese. Pelo menos parte da população brasileira. Eu tenho coxa. E panturrilha. Tipo. Eu tenho as pernas. Que eu acredito que costumam ser bem mais fortes do que a dos russos aqui. Mais larguinha. Mais grossinha. Russo tem a divisão. Mas é que elas pernas finas. E outro ponto incrível. É que a maioria. Você vê muito na rua. Que os russos são assim. Tipo o cara. Eu tenho uns 75. O cara aqui. Tem 1 metro e 95. Eu acho que 1 metro e 90 é perna. De 5 centímetros é o resto do corpo. Porque. É uma perna muito grande que eles têm. Às vezes chega a ser desproporcional. Eu olho na rua parece que eu estou vendo tipo Bob Esponja caminhando. Sabe? Aquela bundinha achatadinha quadrada. E as pernas enormes. Cara. E por que você está falando isso? Isso é um problema na hora de comprar roupa. Eu fui inventar de comprar uma bendita calça. Mas eu procurei. 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 E eu tive que pegar o menor número da loja. Por quê? Porque a perna casava com o meu tamanho. No Brasil eu uso roupa M. De boa. Aqui eu botei M. Não ficou legal. Porque era calça tipo skin. Meio apertadinha. Não ficou legal. E daí eu saí procurando o número. Eu peguei o equivalente a P. Achei só uma. Que foi a menor de todas as calças. Aí ela deu normal em mim. Que seria uma M no Brasil. Essa pequena que eu vi aqui. Então. Se for comprar roupa. Não pede para ninguém comprar. Não compre só de olho. Veste. Veste. Ou se você tiver um olho muito bom. Você escolhe. Mas não vá por tamanho. Vá testando. Bom. E foi isso. Eu comprei. Duas camisetas. Uma camisa. Um chinelo. E uma bermuda. Porque a outra ficou apertada. E não veio. E essa compra totalizou. 1.935 rublos. Que é o equivalente a. 83 reais. De cachorro lá. Se com a boca de moedinhas. Que eu não lembro. E é isso. Espero. Quero saber de vocês. O que vocês acharam. Se vocês acharam. Comprar caras. Se vocês acharam. Que está ruim. Se vocês acharam. Que o valor não está legal. Eu estava meio animado. Brinquei muito nesse vídeo. Porque eu estou feliz agora. Estou animado. Estou empolgado. Para gravar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta. Compartilha. Deixa seu like. Beijão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Da Zidania. Que quer dizer. Até logo. Пока, пока.